Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste realizaram até maio operações de crédito de mais de 20 bilhões de reais, uma alta de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. De produtores rurais a empresários do comércio ou serviços, seja na cidade ou no campo, exemplos de quem pode usar os recursos dos fundos constitucionais. Até maio, a soma das contratações de crédito dos fundos do Norte, Centro-Oeste e Nordeste já havia ultrapassado os 20 bilhões de reais. Wilson é um dos contratantes. Ele tem uma rede de mercearia no Maranhão e conta que conseguiu se estabelecer graças ao financiamento do Fundo do Nordeste. Eu não poderia deixar de dizer o quão importante foi o primeiro financiamento da primeira loja de São Luís por este recurso do FNE, que foi a loja da Poama, que hoje é a nossa matriz. Já a Benedita é uma produtora rural no Pará, que vende fruto do Dendê. Ela também recorreu ao financiamento para ampliar o negócio, e foi do Fundo do Norte. Eu ampliei para 49 hectares já com produtora integrada. O FNE chegou na minha vida a partir do Dendê, de 2001. Os fundos constitucionais foram criados com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e são coordenados por meios das instituições financeiras federais de caráter regional. Os fundos apoiam todos esses pequenos, médios e grandes empreendedores. Para acessar o financiamento, basta procurar o banco regional local. Então, no caso do Norte, é o BASA, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste na região Nordeste e o Banco do Brasil aqui no Centro-Oeste. Sous-titrage ST' 501